Ei, buenos! Hoje quero-te falar de uma coisa que é o vício. O vício. Há vários vícios. O vício do tabaco, o vício da pessoa beber, o vício de drogas. Há vários vícios. Mas há um vício que é o maior dos vícios. Além de ser o maior, é o menos falado. Que é o vício da comida. Nos dias de hoje, a gente somos bombardeados com comida a toda hora. É na televisão. Publicidades. Olha, temos aqui o McDonald's. Temos aqui isto. Olha, leite e assim, sabe? Publicidades do continente. Publicidades da SAD. Publicidades só de comidas e de coisas para a gente comprar. E a gente estamos encalhados neste vício constante de comer. E tu perguntas. Ah, mas comer. A gente tem que comer para viver. Sim. É verdade. Temos que comer. No entanto, a maioria dos alimentos que existem são alimentos que nos fazem muito mal à saúde. não só a nível do nosso corpo, mas como também da nossa mente. O maior vício do mundo, a comida. As nossas cozinhas hoje em dia são como que fábricas, são como que laboratórios científicos de criar alimentos. Temos várias coisas de vários tipos de alimentos e vários tipos de coisas para metermos sabores em cima de alimentos. E pronto. Formou-se aqui uma bola enorme que é o maior vício do mundo, as pessoas estarem mesmo viciadas em comer um monte de tanta coisa. Tanta coisa. E se a gente olharmos para trás, para o nosso passado recente, a gente consegue ver que a gente nunca comemos dessa maneira. Comemos tanto, tanto e tanta quantidade e tanta percoriga. Por isso é que a maioria das doenças que existem são derivadas à alimentação. Diabetes, câncer, colesterol, sangue gordo, a pessoa estar gorda demasiado. Tantas doenças, todas derivadas a esse grande vício, que é o vício da comida. A gente quando tem a barria a mexer, e a gente pensa logo agora, tem fome, tem fome. Isso não é bem a fome. Não é fome. Não é fome. E o que isso é, é nada mais nada menos o vício que está a dizer para a pessoa comer. É mesmo um vício, um vício mesmo. Não é porque a pessoa tenha fome. Não é mesmo porque a pessoa tenha fome. Esse vício é tão mau, porque a gente alimentamos de alimentos que fazem tão mal à saúde, como carnes gordurosas, como doces, em vários bolos, em termos açúcar, em termos sal, e bebemos um monte de leite, porque o leite não é preparado para o ser humano. O leite é preparado para um buzerro. Porque quando um buzerro nasce tem cerca de 20, 30 quilos, e uma criança quando nasce tem cerca de 2, 3 quilos, injetam produtos na vaca para crescer, para o leite sair mais rapidamente, e vários esquimos que nos fazem mal, e depois... A verdade é que 95% dos alimentos que estão, por exemplo, no modelo, estão nas lojas à venda, e que são a maioria dos alimentos que as pessoas comem, todos eles são prejudicáveis para a saúde. E eu estou a dizer isso, 95%, 95%, 95% estão todos carregados de químicos, todos carregados de alimentos artificiais, e todos alterados. E o ser humano hoje em dia está doente constantemente, e quem beneficia disto tudo é a indústria farmacêutica, a indústria dos medicamentos, é quem beneficia com isto tudo. A indústria da farmacêutica quer manter a humanidade doente. Por isso é que a televisão está em todo lado, e estamos sempre a ser bombardeados com publicidades que não nos ajudam em nada, a darem informações que são péssimas para a nossa saúde, e só nos prejudicam. E este mundo está mesmo desta maneira, tudo perdido por aí. É claro que há soluções, há soluções, a pessoa se quiser ser muito mais saudável, pode ser, pode eliminar alimentos que sejam gordurosos, pode eliminar carnes, pode eliminar leite, pode eliminar a maioria das comidas que são processadas, todas elas são muito prejudicáveis para a saúde. E pode fazer pequenas alterações e aumentar a sua vitalidade e a sua saúde, e não precisar de medicamentos e de estar mal disposto e sem energia. Eu sou vegano, tornei-me vegano e adoro alimentar-me bem, e adoro perceber dos alimentos, os nutrientes que eles têm, o que é que eles têm de bom e de mau. Já faço isso já há muito tempo, eu conheço várias pessoas que são peritas nessa área, e que são pessoas que se alimentam mesmo à base de fruta, que são fruterians, pessoas que se alimentam de alimentos crus, e que são mega, mega, super saudáveis, e que têm uma vitalidade e uma clareza mental incrível. E pronto, este grande vício, este grande vício da comida, é um vício que está a matar a humanidade, está a matar mesmo a humanidade completamente, porque, pronto, as pessoas estão doentes, porque os alimentos em si se fazem mal à pessoa. Charrinho frio. Que tenhas uma boa semana em paz, acredita sempre em ti, porque és uma pessoa única e especial, e também quero que tu saibas que, pronto, se estás numa alimentação assim que não é muito boa, e estás assim, desta maneira, quero que tu saibas que isto é perfeitamente normal, e cada um de nós está na sua, está na seu estado de consciência atual, e tudo isso é ok, estamos no sítio certo, na hora certa, é ok se não nos aumentamos bem, é ok se temos alguns vícios, é naturalmente ok, claro que termos consciência deles e querermos melhorarmos a nós próprios, para sermos uma melhor versão de nós próprios, é isso a mensagem que eu vos quero deixar e quero que, de alguma forma, vos ajude o acto da pessoa querer-se melhorar a si próprio, já, boa semana, fiquem em paz e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho